O nosso pocketbook de hoje é esse aqui, Vicente Falcone, o que importa é o resultado de Cristiane Correia. Nós vamos ver quais as lições fizeram com que Vicente Falcone revolucionasse o modelo de gestão no Brasil. Vamos aprender com alguém aqui de casa? Nos anos 90, a maioria das empresas eram bagunçadas e com a economia fechada. Para se ter uma ideia, cervejas variavam de sabor ao longo do dia em uma mesma fábrica, você é louco. E qual a solução encontrada para esse problema? Criar um modelo de gestão eficaz e quando se fala desse assunto, não tem como não lembrar de Falcone, o grande responsável por revolucionar o modelo de gestão no Brasil. Vicente Falcone é referência no país. Todos os grandes empresários aprenderam muito com ele, tá? Foram inúmeros, ó, empresas como Gerdau, Unibanco, Ambev, Sadia e tantas outras. E aí, qual é que é o segredo desse modelo de gestão e como ele funciona? E como acrescentar isso ao seu negócio? Quer saber? Vem comigo. Este livro aqui, Vicente Falcone, O Que Importa é o Resultado, foi publicado com o objetivo de contar, gente, os pensamentos e a trajetória de Falcone reunindo as principais ideias de gestão e liderança que são capazes de transformar as organizações. O modelo de gestão é baseado nas companhias japonesas, no pós-guerra, que buscavam obter eficiência e eliminar os desperdícios. Além disso, no livro encontramos como Falcone desenvolveu suas ideias para estabelecer metas para todos os funcionários de uma empresa, a sua orientação para governantes do país e sobre as suas consultorias prestadas. Se você quer se inteirar mais sobre este livro, que tem 12 capítulos e 182 páginas, você pode entrar no nosso blog e aí você clica no link e compra para você. Quem é a escritora? Cristiane Correia também escreveu o livro Abílio Determinado, Ambiçoso e Polêmico e Sonho Grande, que relata a trajetória dos três empreendedores mais ricos do Brasil, graças às consultorias realizadas por Falcone. Ela também é jornalista e palestrante, assim como eu, especializada em negócio e gestão. Esse livro é indicado para quem? O livro apresenta um conteúdo ideal para quem deseja se aprofundar no conhecimento de gestão e iniciar as transformações necessárias para gerar resultados. A autora relata muito bem os desafios de gestão enfrentados nas grandes empresas, assim, te preparando para aplicar os conhecimentos de maneira mais eficiente. Quais são as principais ideias deste livro? Neste resumo, vamos explicar a trajetória de Vicente Falcone e apresentar as principais ideias do modelo de gestão responsável por alavancar o sucesso de uma empresa. As dez regras obrigatórias do método criado pelo professor. Primeiro, sem medição não há gestão. Segundo, cada chefia deve ter entre três e cinco metas prioritárias. Nunca mais que isso. As prioridades devem ser sempre estabelecidas dentro de cada nível gerencial, de preferência por um critério financeiro. As métricas financeiras são as principais, não só para as empresas, mas também para governos e até para igrejas. Nada existe sem recursos financeiros. Quatro, problema é a diferença entre a situação atual e a meta. Cinco, alta rotatividade de funcionários é inaceitável numa empresa. Indica a insatisfação das pessoas com as condições de trabalho e equivale a um vazamento de informações da empresa. Seis, liderar é bater metas consistentes com o time fazendo o certo. Sete, demitir quando necessário. Afastar 5 a 10% por ano daqueles mais mal avaliados do time, abrindo espaço para novos valores e dando oportunidade para os demitidos encontrarem tarefas em que sejam mais felizes e valorizados. Oito, desculpas não constroem uma organização e são patéticas. Nove, dentro de uma organização, uma pessoa deve ser constantemente desafiada a buscar conhecimentos novos. E isso é feito por meio de metas ou de mudança de cargo, de forma a criar desconforto. Dez, os resultados do passado não servem para o futuro. Vamos embora? Overview 1. Quem é Vicente Falcone? Vicente Falcone Campos nasceu em 1940 em Niterói, no Rio de Janeiro, e se formou em engenharia na Universidade Federal de Minas Gerais, onde atuou como professor por quase 30 anos. No decorrer de sua jornada, ele conheceu várias universidades e indústrias e especializou-se em engenharia na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Dadas essas experiências, Falcone elaborou um sistema de gestão que considero ideal para que as empresas brasileiras conseguissem alcançar excelentes resultados. Esse modelo foi baseado na sua experiência em métodos e conceitos japoneses na época desconhecidos no país. Disseminando esse conhecimento, ele se tornou referência em gestão eficaz e fundou a sua empresa Falcone Consultores, de resultado com mais de 600 consultores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Nesse ramo, orientou grandes empresas como Gerdau, Sadio, Unibanco, Ambev, a serem mais eficientes e lucrativas, estabelecendo metas para todos os envolvidos no processo. Falcone estendeu seu caminho para o governo, realizando projetos para estados e municípios. Um grande exemplo é do risco de apagão em 2001, criando metas para que indústrias e comércios reduzissem o consumo de energia elétrica, colocando uma meta para o país inteiro. Por fim, publicou seis livros na área de gestão empresarial que venderam mais de um milhão de exemplares. Overview 1, modelo de gestão, sem medição não há gestão. Segundo a autora, é um dos conceitos que Falcone mais leva em consideração em suas consultorias. Para que se tenha uma gestão eficaz, é necessário se basear em fórmulas estatísticas, resolvendo problemas de forma analística e zero de achismo. Uma das ferramentas preferidas de Falcone é o método PDCA. Mas ele afirma que nada disso é mais importante do que gente. Para consolidar uma gestão eficaz, é necessário criar um método de como o processo funciona e traduzir isso para os funcionários da melhor maneira possível, sabendo falar, tá? No livro, a autora utiliza um exemplo em que se pode transformar o processo em uma agenda, possuindo todos os passos, o passo a passo ali. No exemplo, imaginou-se a situação em que o processo é distribuído aos vendedores da cervejaria Brahma, para que estes obtenham sucesso em suas vendas. Segundo a autora, se simplesmente se entregar o processo nas mãos dos vendedores, eles não saberão interpretar. E, consequentemente, não conseguirão aumentar as suas vendas. Logo, tem que saber passar. Metas. De acordo com o Cristiano e Correia, o aperfeiçoamento é alcançado por meio de metas atingidas e o segredo é simplificar tudo e deixar tudo de forma bem clara. As metas devem ser estabelecidas por cada nível gerencial e, de preferência, por um critério financeiro. Segundo Falcone, as métricas financeiras são as responsáveis por ver se a empresa vai bem ou não. Além disso, as metas devem ser desdobradas para os níveis mais baixos da hierarquia, para que todos possam realizar a sua contribuição. Falcone considera que 5 é o número máximo de metas que um funcionário pode ter sem perder tempo. Isso porque, quando uma meta não é atingida, uma das primeiras ações é criar desculpas e explicações e isso pode prejudicar muito o seu negócio. Então, metas claras, tá? Assim, para que se tenha sucesso, é necessário seguir a risca as orientações estabelecidas, senão o método PDCA não funciona, como acontece em várias empresas, disse o professor à autora. Pensando nisso, para que você consiga estabelecer metas, nós fizemos para você um e-book gratuito, que pode te dar aí uma força e ser um guia bacana nessa sua jornada. Está dentro do nosso blog, dentro desse artigo. É só clicar e você já acessa gratuitamente. Diferença entre situação atual e meta. De acordo com a autora, um dos ensinamentos que podem ser tirados deste tópico é que sempre devemos ser o mais sincero, o possível, tá, gente? Sobre a situação atual da empresa. Falcone sempre diz que gerenciar é resolver problemas e atingir metas. Portanto, sempre exponha o problema, não queira esconder nada. Afinal, um problema só é solucionado quando é identificado. Ferramentas como o programa 5S e o diagrama de Shikawa começaram a ficar famosas por onde o consultor passava. Liderança. Segundo Cristiane, para Falcone, um grande líder é aquele que consegue alcançar as suas metas e trazer bons resultados, sempre trabalhando em equipe e valorizando-a. Praticar humildade na liderança é fundamental. Um bom líder é aquele que sempre quer aprender mais e não aquele que dá apenas ordens. Além disso, os líderes são capazes de reconhecer que as metas não são batidas com talentos individuais, mas sim com esforços em equipe. Falcone defende que a liderança não tem como ser suprida por outros membros da equipe, assim como o conhecimento e a habilidade. Para que você desenvolva também suas habilidades e tenha ações exemplares aí, mais um e-book para você que está lá no nosso blog. É gratuito, é só entrar, clicar, baixar e começar a aprender. Funcionários. Falcone sempre defendeu que o turnover de uma empresa deve ficar em torno de 4%, mas na maioria das instituições em que prestou consultoria, os números eram exorbitantes, gente, chegando a 30% instituições essas que, segundo ele, podem ser consideradas empresas doentes e com alta insatisfação dos seus funcionários. Uma das soluções propostas por Falcone era a de tratar dessas pessoas doentes. Tratamento em que consistia na realização de uma série de entrevistas com os funcionários dessas empresas para descobrir, assim, quais eram os pontos críticos. Em seguida, o professor comparava o estado atual da empresa em questão com o de outras empresas que mantinham níveis controlados. Afinal, a principal causa do problema era encontrada e consistia, na maioria dos casos, na falta de liderança. Os líderes atuais não entendiam o que era importante para o time. O trabalhador precisa muito mais do que salário, precisa de respeito, ser reconhecido e ter suas necessidades atendidas. Por isso, Falcone baseava-se na teoria de Maslow. Falcone considera que 70% do resultado é feito de liderança. É resultado de sucesso ter um grande líder à frente, pessoa que faz com que cada elemento do time acredite em seu próprio potencial e que inspire as pessoas. Além disso, o professor relata que é fundamental dar oportunidades para aquelas pessoas que apresentam resultado e afastar de 5% a 10% daqueles mal-avaliados durante todo o ano. Assim, o ambiente se torna meritocrático. Os resultados do passado não servem para o futuro. Segundo a autora, as soluções dos problemas no passado podem não ser tão eficientes nos dias atuais. Por isso, sempre devemos questionar e entender o verdadeiro porquê das coisas. Quando deixamos de perguntar, ficamos fazendo a mesma coisa. Quando perguntamos por que algo funciona dessa forma, muitas vezes escutamos a resposta de que sempre foi assim. Não devemos nos acomodar com os bons resultados. Ao contrário, deve-se sempre buscar a melhoria contínua e novas soluções para os problemas. E aí, Lili, o que é que outros autores estão falando sobre isso? O que eles dizem? Olha só, em O Livro de Ouro da Liderança, os melhores líderes são aqueles que sabem ouvir. Ouvintes sabem o que está acontecendo porque são atentos. Eles aprendem melhor que os outros porque absorvem de vários lugares. Além disso, bons ouvintes têm a capacidade de enxergar melhor os pontos fortes e fracos de outras pessoas. Em Papeline da Liderança, os autores ressaltam que líderes funcionais precisam gerir certas áreas que estão fora de suas especialidades. Portanto, precisam não apenas procurar entender esse trabalho diferente, como também aprender a valorizá-lo. Já em gestor eficaz, Peter Drucker esclarece que executivos podem ser brilhantes, imaginativos e informados. E ainda assim, serem ineficientes. É isso mesmo. Executivos eficazes são sistemáticos. Eles trabalham duro nas áreas certas e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. Lili, agora aquela parte legal em que você deixa claro para a gente em que ponto podemos colocar esses ensinamentos na minha vida. Vem comigo. A história do professor de engenharia, com certeza, é de impressionar, principalmente quando o assunto é gestão. Falcone impressiona. Comece a compartilhar as lições que você aprendeu com o modelo de gestão de Falcone em seu ambiente de trabalho ou até mesmo no seu próprio negócio. E comece a colher os melhores resultados. É o que eu desejo para você. E o que você achou? Curtiu? Gostou? Dê um feedback para a gente. Curta, compartilhe esse material. E se você quiser ter acesso aqui, ó, Vicente Falcone. O que importa é o resultado. É só entrar no nosso blog e comprar diretamente.